Olá pessoal, Guilherme da Ferron Esportes falando e hoje gravando mais um vídeo para vocês para apresentar este produto que estou vestindo, mas antes de começar a falar dele gostaria de convidá-los a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like ou o seu dislike e também os comentários se você tiver alguma dúvida sobre este produto ou qualquer outro que a gente já tenha feito vídeos ou queira saber sobre algum produto esportivo, deixa nos comentários aí que a gente procura responder, procura informar vocês sobre qualquer que seja a dúvida de vocês, ok? Bom, vamos lá, hoje trago para vocês o blusão Therma da Nike, é um modelo que a Nike lançou esse ano, ele já deve estar para sair da coleção aí porque a coleção da Nike ela muda a cada três meses, não só da Nike, mas de várias marcas esportivas, cada três meses eles vão lançando ou uma cor nova ou tiram o produto de coleção e colocam outro. Bom, vamos lá, é um produto que vocês podem ver como está no meu corpo, novamente eu tenho 1,82m, peso em torno de 90kg e esse é um tamanho G, notem que ele fica certinho no meu corpo, não fica com muita sobra, tá? Bem justo, bem confortável inclusive, e aí é uma pena que não dá para ver o comprimento dele, mas ele fica um pouquinho abaixo da cintura ali, de uma maneira confortável que dá para usar. É um modelo voltado mais para a prática de esportes, ele é 100% poliéster, tá? Ele esquenta inclusive um pouquinho mais, tenho notado isso, só de colocar no corpo você já sente, ele esquenta um pouquinho mais que o algodão de maneira geral, tá? Ele não é, ele é flanelado, mas é uma flanela do poliéster, é uma flanela um pouquinho diferente, tá? Ela não chega a ser toda felpudinha, daquele lance, daquele moletom, né? Que todo mundo já deve conhecer, já deve ter tido um em casa. Ela tem esse aspecto meio flaneladinho, mas ela é lisa, tá ok? Esse é o tecido por dentro dela. Ele possui um capuz, tá? Não tem detalhe nenhum nas costas, tem o sushi silcado na tampa, não é bordado, né? No peito da blusa e com gola fechada alta. Então ele também esquenta bastante a região aqui, tem o cordão para ajustar o capuz se precisar, mas o capuz fica bem rente também do rosto, tá? Então esse seria o blusão Therma, da Nike. É um bem bacana aí para a prática de esportes em geral, principalmente ao ar livre, né? Tá ok, pessoal? Então é isso, fica apresentado para vocês o produto e até a próxima!